Edu, 19 gols, saiu mais um, e esse estilo aí foi o quê? O bigodinho? Ah, então, cara, boa noite primeiro a todos. Eu fiquei um tempo sem fazer gol, e aí quando eu fui cortar o cabelo, eu deixei o bigode e brinquei que se eu fizesse gol contra o Náutico, eu deixaria o bigode até o final do campeonato. E promessa tem que ser cumprida, eu deixei o bigode no jogo contra o Náutico, eu fiz o gol, e que esse bigode venha com mais gols, com mais sorte, com mais vitórias, e agora é comemorar essa vitória, curtir a folga que a gente vai ter agora na semana, e voltar já com o pensamento todo no CRB, porque a nossa caminhada não termina aqui, a gente tem jogos ainda a cumprir, e a gente vai dar o nosso máximo até o último jogo. Essa comemoração é, porque está com os dois pés na Série A, né? Cara, sim, a gente está muito próximo do nosso objetivo principal, mas essa comemoração é exclusivamente para o torcedor que sofreu tanto, né, cara? O que a torcida do Cruzeiro fez esse ano é digno de muito respeito, é digno de bater palmas mesmo, porque não é fácil você ver um torcedor sofrer tanto tempo com a camisa tão pesada que é a camisa do Cruzeiro, né, cara? Acostumado a ganhar Libertadores, acostumado a estar em campeonatos gigantes, né, cara, e encarar a Série B três anos seguidos, e fazer o que eles fizeram durante todo o ano é de se aplaudir, é de se respeitar muito. Então, tudo que a gente comemorou ali no campo hoje é que esse torcedor merecia extravasar dessa forma, comemorar dessa forma, e como eles mesmos cantam na música, hoje é o dia da glória, de fazer história, de ver quem sorriu e sofrer, voltamos. Vamos continuar essa série aqui. Ei, lasqueira, hein? Valeu, 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 valeu.